Música Fala galera, é o seguinte hein, é a Lava Jato da Rockstar chegou, tá bom galera? E a parada é o seguinte pessoal, olha só, eu tô trazendo esse vídeo aqui, acho que é o primeiro vídeo que eu falo dessas paradas Porque realmente é algo que aconteceu, tá bom? Começou hoje, tá? A Rockstar começou a retirar o dinheiro do glitch das fichas hein E é o seguinte pessoal, aconteceu aqui na conta do parceiro aqui do Discord, o administrador aqui, tá bom? Ele até me passou a conta né, ele falou né, eu tô com as prints aqui tudo, olha só galera, zerado, tá? Zerado, ela retirou todo o dinheiro, tá bom? Só que é o seguinte pessoal, assim, quando não é avisado no vídeo, mas assim, todo mundo tem consciência E a gente, quando faz um glitch, a gente tá sujeito a punições da criadora do jogo GTA V Online Né, que é a Rockstar Games lá, junto com a Take Two, né, dos estúdios lá Enfim pessoal, glitch é uma falha que a gente aproveita dessa falha pra se beneficiar, né, particularmente E assim pessoal, então quando acontece esse tipo de correções, eu só vou trazer esse vídeo só pra trocar um papo, entendeu? Se vocês passam a opinião de vocês aí, deixa o feedback aí nos comentários Mas é o seguinte, quando isso acontece, não adianta chorar, não adianta se desesperar Todo glittero tem a consciência, se não tem vai ter agora Que o que você faz dentro do jogo, seja traje, seja duplicação, seja esse das fichas de dinheiro Qualquer tipo de falha dentro do jogo, nós todos estamos sujeitos a ter a conta corrigida Retirada do dinheiro, que foi o caso aqui dessa conta De ter o level retirado, de ter a conta banida permanentemente, assim, ou temporária, enfim Tá certo? Então galera, então assim, eu só tô trazendo esse vídeo porque hoje ela começou Ela tá retirando, a minha ela não tirou ainda, eu fiz 112 bilhões só aqui no Xbox Fora lá no PS4 que eu fiz muito mais, tá bom? Até agora eu olhei minhas contas aqui, não retirou Mas enfim, acho que se chegou nenhum vai chegar em todos, muito provavelmente Tá certo? Mas eu quero dizer pra vocês que cara, não adianta gente Não adianta você chorar, se desesperar Se for pra você retirar do dinheiro, vai E se a gente ainda ficar com a conta, está bom demais, tá bom? Porque a gente pode fazer de novo glitz, enfim galera, não se desespere, pô Você é gliteiro, você gosta de fazer os glitzinhos, de ganhar o dinheirinho ali De fazer as paradas, um trajezinho, alguma coisa Então pô, vai lá pô, vamos continuar, não chora não, vamos pra cima É isso aí, entendeu? Não tem problema Ser corrigido, que nem a conta dele zerou O level ficou, tá bom? Vou até ligar aqui no mecânico Vou mostrar pra vocês Os carros que a gente comprou no Frozemone, né? No caso ele fez aqui Ficou, tá bom? Pode ver aqui as garagens, opressora De luxo, de luxo, de luxo, enfim Os carros ficou, o level ficou, tá bom? Tudo ficou, os trajes ficou Ela corrigiu o dinheiro, tá bom galera? Ela corrigiu o dinheiro Eu vou mostrar pra vocês aí na imagem, tá bom? O que quando ele entrou na conta, já veio já de cara lá naquele anúncio Já, né? Falando o nome do jogador e o que aconteceu E ela avisou algumas coisas, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês e vou colocar na tela aí O que que aconteceu já na hora que entrou na conta O que que já vai aparecer pra vocês, tá bom? Então aqui galera, de primeira instância Vai aparecer qual imagem? Essa daí que vocês estão vendo, tá bom? Que é GTA Online é o nome do jogador O seu saldo em dinheiro de GTA Online foi ajustado Determinamos que a sua conta obteve dinheiro de maneira ilegítima Através de modificações, tá certo? Código de trapaço ou outras alterações Nós ajustamos a sua conta e atualizamos o seu saldo Não há ação adicional pendente contra a sua conta Ou seja, ela corrigiu Mas não vai fazer nada mais Tipo assim, não vai banir, não vai nada, né? No caso dele, tá bom? Ela complementou aqui Observe que contas que obtiverem dinheiro de maneira ilegítima Estão sujeita a ações futuras Incluindo suspensão temporária ou banimento permanente do acesso online Pessoal, e logo em seguida aconteceu o que? Veio uma mensagem de alerta, assim que ele vai entrar no online Apareceu esta outra mensagem de alerta aqui, né? Nós ajustamos sua conta em 1 bilhão 304 milhões, tá bom? Como parte de uma reconciliação de conta Beleza? Então, né? É isso que aconteceu aqui na conta do nosso amigo aqui, beleza? Então é o seguinte Ou seja, você pode ser banido Você pode não jogar mais online Temporariamente ou Definitivamente, pra sempre Então assim, galera Todo mundo sabe Quem não sabe, vai saber agora Que glitch é uma falha Que a gente abusa dessa falha A falha existe em todos os jogos do mundo De qualquer plataforma Só que aqui no GTA Online Essa falha, ela é explorada E é usada de maneira Que nós Usamos pra gente Benefício próprio Tá bom? E assim, pessoal Então vamos lá Tenha consciência aí Se a sua conta foi corrigida Que você estava sujeito E tenha consciência Que Isso poderia acontecer E agora Tá começando a acontecer Então tá bom Tô trazendo esse vídeo Tamo junto Vamos duplicar Vamos conseguir mais de novo Não tenha medo Eu acho que não é Motivo de se desesperar Tá bom? Ela já corrigiu uma vez Uma conta minha Pode ser que ela corrija agora E ela tá corrigindo com dinheiro Nunca tirou nada Nunca tirou leve Nunca tirou os deluxos Parada que a gente usa Assim Mas enfim Tá começando a corrigir Espero que vocês tenham gostado Da informação Fica tranquilão Vamos pra cima aí Passa o feedback aí Se a sua conta foi ajustada Se você foi banido Temporariamente Ou não Eu creio que ela não vai banir Tá? Eu creio que sim Ela vai corrigir o dinheiro Como eu já tinha falado Porém Não baniu Tá ótimo A gente conquista de novo Fechou? Pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Aí rebenta no botão de like Dá ela compartilhada Pra o pessoal ficar tranquilo aí Pra entender Que Isso faz parte Do mundo dos glitz Tá bom? Então Tenha consciência Não se desespere Isso acontece Mundo dos glitz Isso faz parte Fechou? Tamo junto Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau